E quem foi anunciado então ontem como reforço do São Paulo foi o Vitor Bueno, empréstimo. Aí a gente vai explicar direitinho a situação. Ele é um Santos, estava emprestado também no Dinamo de Kiev da Ucrânia, era companheiro do Tietê lá no futebol ucraniano. É, não estava jogando desde outubro, né? Foi encostado pra todo mundo entender a situação, por que que esses jogadores estavam voltando. Olha só, hein? O São Paulo contratou o Vitor Bueno, que não jogava desde outubro. O Alexandre Pá desde novembro, né? Sim, sim. Não joga. O Tietê estava sendo poucas vezes escalado. O Tietê era reserva, ele entrava de vez em quando, mas era reserva. O Tietê não vingaram fora do país, essa é a realidade. O Vitor Bueno foi titular lá. Tietê e Bueno no mesmo time. São bons jogadores, mas isso pesa, hein? Mas o que que aconteceu? O Dinamo queria recontratar brasileiros, tinha história. Betão esteve lá, teve o Gerson Magrão, o Kleber, teve alguns jogadores no passado e viou o Shakhtar, o seu maior rival lá, contratando vários brasileiros e dando certo. Queria fazer o mesmo. Só que aí, o técnico que assumiu recentemente por lá, falou, vou usar a garotada da base. Vou preferir dar apoio à base do time. Então, encostou os brasileiros e está retornando. O único que ficou lá, dos três, Sid Clay, lateral esquerdo. E também jogou pouco. Que também jogou, está jogando pouco. Falou aqui na Jovem Pan recentemente. Jogou pouco. Está ganhando pouco, pouca chance a mais. Mas tem algumas coisas, porque foi aos 49 do segundo tempo que conseguiu a contratação do Vitor Bueno. Até às 11h59 da noite, tinha que ter contratado o Vitor Bueno. E o anúncio saiu às 11h da noite, aí faltando quase só uma hora aí para o término da janela de transferência para o Vitor Bueno voltar ao Brasil. E tem alguns poréns dessa contratação. Até o final de 2020. E aí, o que acontece? Para o São Paulo tornar isso possível, ele vai pagar 600 mil reais ao Santos pelo empréstimo. Esquecer uma dívida de 2 milhões e 400 mil reais pelo Cueva, com a questão do Krasnodar lá da Rússia. O antigo clube, ele foi agora para o Santos. E o Santos fez, manteve o passe fixado que tinha pelo Vitor Bueno ao Dinamo de Kiev. Um valor agora de 46 milhões e 800 mil reais, caso o São Paulo queira contratar no final da temporada. Um valor meio salgado, né, pessoal? E o Nenê? Ah, o Nenê, sim. A informação que tem é que o Fortaleza gostaria de contar com o Nenê. Também o Nenê não está muito nos planos do São Paulo Futebol Clube. Pode, sim, deixar a equipe tricolor paulista e ir para a equipe tricolor do Ceará. Rogério Sene. E teria sido um pedido também do professor Rogério Sene.